Olá, seja muito bem-vindo à programação da TVDD, seja muito bem-vindo também à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede. A gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema de hoje é microeconomia, um olhar sobre a economia, porém, naquela economia de bairro, no microempreendedor individual, naquele gerador de pequenos impostos, de poucos empregos, porém, que na massa, no todo, é responsável por uma parcela, por uma fatia imensa da chamada macroeconomia. Quem nos ajuda a entender um pouco desse mundo hoje é o vice-presidente do IBF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o Wilton Dyer. O Wilton, além de administrador de empresas, comestrado na área, também é economista. Duas boas-vindas ao Wilton. Agradeço imensamente a oportunidade, a disponibilidade de estar aqui conosco. Inicialmente, cara Milton, gostaria de agradecer o honroso convite. Me sinto muito feliz de estar aqui participando desse debate com você, por intermédio da TVDD. Olá, meu amigo Wilton Dyer. É muito prazer em recebê-lo aqui. Prazer mais uma vez conversar com você. Bom, gostaria que você começasse nos explicando o que é o IBF, o que é a instituição e qual a missão do IBF. Além disso, em questão de pandemias, há intensas mudanças em tudo, então gostaria de saber de você se o IBF muda de olhar em função da natural complexidade econômica que vai se originando a partir da pandemia ou se o IBF se mantém na sua trajetória, na sua missão original, apesar da pandemia. A missão principal do IBF é uma instituição que reúne executivos de finanças para promover o relacionamento, além de promover o relacionamento social e, evidentemente, profissional, a gente discutir temas na área de finanças ligados também ao desenvolvimento das empresas e da economia do Estado. Essa é a nossa função principal. Agora, no momento da pandemia, nós, além de participarmos de vários debates, escrever vários artigos e também promover a própria discussão interna nossa, nós nos cotizamos, os nossos associados, para participar de um projeto que nós criamos chamado IBF Solidário, no sentido de distribuir cestas básicas e nós fizemos isso, quase 500 cestas básicas, nós distribuímos aqui junto a algumas comunidades carentes, não só alimentos, mas também artigos de uso pessoal. E a ideia do IBF foi uma ideia que surgiu inicialmente na Suíça, o instituto também é similar ao nosso, ao qual nós somos afiliados, e que, em 71, se criou a primeira seccional no Brasil, no Rio de Janeiro. E lá para cá, hoje, nós já temos 11 seccionais em 10 estados, sendo que São Paulo tem na capital e tem também na cidade de Campinas. E essa instituição global, juntando todos os associados aqui do Brasil, nós temos 5 mil associados só no Brasil. Aqui no Ceará, aproximadamente 200 colegas fazem parte da nossa agremiação. Já estamos funcionando aqui há mais de 30 anos e prestando serviço à comunidade. E mais, nós temos também duas premiações, uma delas é altamente desejada pelo executivo da área e também a empresas, que é o Prêmio Equilibrista, que nós já fizemos uns 5 eventos desses aqui em Fortaleza. O último foi o ano passado, onde a gente reuniu 400 pessoas no evento fechado, para premiar não só a empresa padrão e também o Equilibrista do ano. Então, esse é o trabalho que nós estamos realizando nesses 34 anos aqui no Ceará. Com muito prazer também e poder dar essa contribuição ao desenvolvimento econômico da economia do Estado. Wilton, o que você tem visto e que mereça destaque naquilo que eu vou chamar de microeconomia? Se o termo for incorreto, você retifica. Mas eu estou chamando de microeconomia, o trabalhador autônomo, o pequeno comércio, o ambulante, o MEI, enfim. Aquele trabalhador brasileiro da luta, do dia a dia. O que você tem concluído, o que você conclui olhando para esse mundo? Hamilton, com relação a esses heróis anúncios, que a gente às vezes não quer nem ver, são fundamentais para o desenvolvimento da economia do Estado, do Brasil. São pessoas agora na pandemia, são pessoas que participam de uma economia solidária, dentro da área da microeconomia. E, inclusive, nos prestam relevantes serviços. A gente vê bombeiros, macineiros, ainda nos ajudando. Eu já estive aqui no nosso apartamento, um bombeiro numa situação de emergência, que ele veio nos atender, correndo até risco também. Os entregadores de água, os deliveries, os entregadores de alimentos, de refeições. Nós temos valido desses heróis brasileiros, que às vezes, como eu falei inicialmente, a gente não quer reconhecer. Mas eles são muito importantes para o desenvolvimento da economia, para o nosso bem-estar da sociedade. E alguns deles já estão começando a se organizar, a se estruturar, para prestar serviço com melhor qualidade, inclusive procurando estudar. Hoje é importante. Hoje todos nós temos que estudar, voltar a estudar. É um fato real. A gente tem que se contextualizar dentro desse mundo novo que nós estamos começando a vivenciar. Então, eu tiro o chapéu para esses heróis brasileiros. E eles são muito importantes para a economia também do país. Eles precisam ser melhor atendidos. Milton, continua havendo uma adesão muito forte ao MEI, ao microempreendedor individual, desde que essa categoria de trabalhador foi formalizada por meio de lei e criou-se um regime especial, tanto tributário, quanto procedimental para a entrada. Enfim, essa legislação me parece que foi muito bem elaborada e tem surtido efeito na ponta ali no público para o qual a legislação foi delimitada. Com o protagonismo da pouca burocracia para adesão, é um fato marcante. Já pensou se as microempresas fossem também regidas por algum tipo de mecanismo mais transparente, mais rápido, mais automático, que garantisse, principalmente na questão alíquota de imposto, algo mais... não digo nem... não é só a questão do valor mais baixo, mas também mais automatizado, e regido por um app, por exemplo? Olha, essa pergunta faz conexão com a pergunta anterior, com relação aos microempreendedores individuais. Olha, exatamente para organizar melhor essa classe produtora de pequeno faturamento, que o governo federal, isso em 2006, através de uma lei complementar, lei complementar 123, governo em 2006, criou quatro categorias dentro do que se chamou o simple nacional, o simple nacional, conhecido por isso. A primeira categoria é dos meios, microempreendedores empresariais. A segunda categoria é exatamente a categoria das microempresas, e depois a categoria das empresas de pequeno porte, e depois as demais empresas. Então, essas três categorias, elas foram beneficiadas pela simplificação da arrecadação do tributo. Ou seja, com a única guia de arrecadação, que envolve algumas, cinco tributos diferentes, algumas três, que é o caso do microempreendedor empresarial, que é o serviço, o COFINS, o PIS, e também o pagamento da contribuição patronal para a Previdência, quer dizer, já para o futuro, para a aposentadoria deles. Então, o microempreendedor, e esse é quem nós nos reportamos, ele, quando organizado, ele passa a ser um empresário, ele tem 100 PJ, ele vai contribuir para a Previdência, ele vai ter benefício também, pagando 180 meses, ou seja, 15 anos, ele tem direito à aposentadoria, ele tem direito também a um problema de saúde, ou emergência dele, ou da família, ter assistência do Estado. Então, passa a ser uma pessoa que já tem uma conformatação jurídica, ele já deixa de ser invisível, ele é um microempreendedor, é um pequeno empresário, microempreisário. Então, a categoria dele é do faturamento de até 80 mil, 81 mil reais por ano, isso dá 6.700 reais por mês, na média. A pequena empresa, a microempresa, é o faturamento de até 360 mil reais, e a empresa de pequeno porte é que fatura de 360 reais até 4.800.000, quer dizer, muitas empresas de pequeno porte estão encaixadas nessa categoria. Agora, um dado importantíssimo, o Brasil tem aproximadamente 19 milhões de empresas, 10 milhões são meio, 5 milhões aproximadamente, microempresa, e 1 milhão e pouco de pequenas empresas de pequeno porte, que faturam até 4.800.000.000. Então, veja que é importante a descomplicar a forma de recolher impostos e facilitar a vida de quem quer trabalhar, de quem quer produzir. E isso, graças a Deus, as autoridades viram, o próprio governo viu, o governo lá de trás, em 2006, e, evidentemente, as leis vão melhorando, vão se aprimorando, e é um benefício para todos, inclusive para a sociedade, sobretudo. Então, é a primeira vez que eu entrevisto você, é a primeira vez que a gente conversa aí na mídia, assuntos de tecnologia e economia, obviamente, seu forte, sei que você é um admirador da tecnologia, e aí entra um recorte interessante nessa questão da pandemia. A tecnologia foi protagonista do lado da reconstrução econômica, vendas de internet, enfim, e esse viés tecnológico necessário para a evolução e volta de um vigor econômico passa por um povo qualificado. Então, aí estabelece-se a contradição. Um povo pouco qualificado para o básico, leitura, entendimento, interpretação de texto, mas uma exigência tecnológica cada vez maior. E aí? Olha, Amildo, cada vez mais a tecnologia está se impondo para a sociedade. Isso é um fato, assim, irreversível. E hoje, mais do que nunca, a gente vê que muitas empresas estão tentando se adequar, sobretudo no comércio virtual, o e-commerce, para poder atender a clientela. E agora precisa estudar. Aquilo que eu falei antes, estudar, usar algumas plataformas importantes para divulgar os seus produtos. Por exemplo, tem uma plataforma chamada Instagram, que antes da pandemia eu sabia que ela existia, mas nunca tinha usado. De uma hora para outra eu tive que aprender a manusear a plataforma. Foi a primeira live que eu fiz, foi através do Instagram. Então, essa plataforma, estão usando muito para divulgar produtos. Isso é fundamental. Muitas pessoas, pequenos empreendedores, estão conseguindo divulgar produtos, fabricar máscara, fabricar... Olha, eu tenho um exemplo aqui concreto, aqui na minha mesa. Sábado, domingo passado, eu recebi do meu filho, esse mosaicozinho aqui. Meu filho, para homenagear com a minha netinha, ele, através do contato de WhatsApp, entrou em contato com uma pequena empresa individual, pequena empresa, e mandou as fotos para lá, usando a tecnologia, mandando as fotos para lá, como ele queria, para fazer isso aqui, fazer um copinho. Olha, é isso, é o mundo novo que nós estamos vivendo. E o momento é difícil, sem dúvida, mas aí o homem tem aquela capacidade de inovar, de aprender, de dar a volta por cima, de encontrar uma saída, uma solução. E a gente já está vendo isso demais. A gente hoje faz compra de alimentos através do aplicativo. Entra no site do fornecedor lá, faz a encomenda, daqui a pouco está chegando o entregador, o delivery. Então, a tecnologia é fundamental. Agora, é importante que a tecnologia tenha também suporte para isso. E o Ceará já tem esse suporte. Sabe por quê? Talvez poucos cearenses saibam. Nós temos o segundo maior entroncamento de fibra ótica da América do Sul, uma parceria feita com a empresa angolana, que é especialista nisso. E sai fio de cabos submarinos que nos conectam, hoje, com os Estados Unidos, Europa, África. E aqui no Ceará, nós já temos a conexão de internet de qualidade para os 184 municípios, através dessa obra de infraestrutura que nós chegamos a ter. Agora, é preciso fazer chegar esses benefícios às várias camadas da sociedade. A gente já vê hoje também que muitas empresas, provedores de serviços de internet estão se instalando, inclusive aqui no Ceará. Agora, recentemente, tomei conhecimento, nós tomamos conhecimento que tem uma se instalando aqui e oferecendo em plena pandemia 700 mil vagas para pessoas que têm a habilidade de trabalhar com isso, de instalação, etc. Então, é isso. É preciso estudar. Tecnologia é o futuro. Está previsto. E assim vai sendo o caminhar do novo momento que nós estamos vivendo. Bom, sobre reforma tributária. Ela aposta, pelo menos o que a gente vê das matérias e do pouco encaminhamento que há no Congresso, é que ela aposta na simplificação, simplificação dos processos, dos entendimentos, ao invés daquilo que nos parece ideal, que é uma diminuição de imposto para poder ampliar a base. A pergunta que eu lhe faço é muito objetiva. É o caminho correto? Olha, com relação à reforma tributária, é importante que ela venha simplificar a arrecadação dos impostos. hoje as grandes empresas, empresas de porte médio para cima, tem dificuldade enorme. Às vezes tem que apelar para a justiça para poder interpretar uma norma do COFINS, do PIS, quer dizer, isso é um custo enorme, além da demora, para a empresa produzir, porque ela fica, às vezes tem que contratar escritório de advocacia, ou então tem uma equipe muito grande para entender as normas de arrecadação. Agora, o importante é que a reforma tributária não venha onerar mais os impostos, porque nós, brasileiros, já pagamos um tributo muito elevado dos mais altos do mundo e o retorno dos tributos que nós pagamos, infelizmente, a sociedade alcança muito pouco, tem muito pouco benefício. Então, é um tema que já começou a ser discutido no Congresso, evidentemente, vai haver ainda muita discussão, muito alinhamento de interesses, porque é reconhecido o seguinte, a forma de arrecadar imposto tem que mudar, tem que simplificar, assim como encontrar a solução para os pequenos e médios empreendedores. Agora, vamos agora para os empreendedores de maior porte que precisam, inclusive, se livrar de tanto processo, às vezes, de interpretações de vida dos órgãos arrecadadores e, às vezes, pode, se perder no tempo, a gente poderia melhorar a nossa produtividade, que a produtividade brasileira é muito baixa e um dos fatores que impedem também a elevação da produtividade das empresas brasileiras é exatamente essa na área de imposto. Agora, não se pode arrecadar além do que nós já pagamos de imposto. Tem que fazer um realinhamento, o Estado tem que fazer uma reforma também na área do serviço público. Enfim, as reformas estão demorando, infelizmente, não estão correndo na velocidade que se esperava, que o Brasil precisa. Você vê, a reforma da Previdência levou praticamente um ano para discutir, algo que a sociedade almejava, todo mundo achava que era importante, mas, mesmo assim, levou um bom tempo para poder resolver. Agora, vamos torcer que a reforma tributária aconteça em uma velocidade um pouco mais rápida. Já há um entendimento de que é necessário fazer a reforma, inclusive das duas casas que são responsáveis pela apreciação da matéria, tanto a Câmara como o Senado, e ver se o governo e os grandes debatedores nesse assunto se alinham para poder trazer esse benefício à sociedade que nós precisamos disso. Há um projeto que tramitou há pouco na Assembleia Legislativa Wilton que institui o selo de produtos cearense. A aposta no, vamos chamar de bairrismo, mas uma certa afetividade do produto daquele que está mais próximo da gente, do produto cearense, nossas raízes, enfim. A motivação é clara, estimular o comércio local, interno, e assim, ajudar num momento tão difícil, reativando a roda da economia. eu queria uma leitura sua a esse respeito. De falta, Hamilton, a Assembleia do Estado aprovou, acho que foi no dia 5 de agosto, se não me engano, um projeto de lei 181-20, de autoria dos deputados do PDT, que é uma ideia muito interessante no sentido de valorizar o que é feito, o produto feito do cearense, ou seja, o meio de Ceará, de uma maneira que, através dessa lei, ela é obrigatória para que todo estabelecimento ponha nas suas piateleiras, ao lado do produto, que aquele produto foi fabricado aqui no Ceará. Eu acho que a ideia é muito boa, muito interessante, agora, depende agora da sanção do governador do Estado. Dentro do espírito do projeto, o que eu vejo é a parte mais coercitiva de aplicar multa para um empreendedor, geralmente vai ser o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, multa de, se ele não chegar a uma fiscalização, não encontrar no estabelecimento dele, na prateleira lá, da venda de produto feito aqui no Ceará, uma rede, por exemplo, uma peça de artesanato, ou então uma área de vestuário, não encontrar aquela plaquinha. É o seguinte, eu acho que as lideranças, as entidades de classe, é que devem sensibilizar os seus afiliados no sentido de usar a plaquinha, isso é bom, isso eleva a autoestima do cearense. Então, acredito que isso aí vai ser, talvez, vai ser analisado, tenho certeza, pela assessoria do próprio governo do Estado, no sentido de encontrar uma solução um pouco mais, digamos, amigável, para não, porque é tanta imposição, que às vezes prejudica uma boa ideia, essa ideia foi muito interessante. e a gente vai, acredito, vai ter uma, eu acho que é bacana, o produto, isso vai elevar a autoestima, não só dos empreendedores, mas do próprio cearense, é muito gostoso a gente chegar em São Paulo, Rio, e ver alguma coisa, oh, isso aqui foi produzido no Ceará, esse livro aqui foi um cara lá do Ceará que fez, isso aí é altamente estimulante, isso é bom, eleva o moral da nossa gente. então eu acredito que é uma ideia muito bem, merece elogios e aplausos, essa ideia, muito bacana. Milton, eu queria uma leitura sua também, a respeito do que se convencionou chamar de nova CPMF em virtude da semelhança com a CPMF que já há muitos anos desativada no Brasil, é regressiva, é progressiva, é justa, é injusta, é um tributo justo por ser fácil de cobrar, enfim, sua leitura. Olha, a ideia da criação da nova CPMF é uma ideia, infelizmente, é uma má ideia, é um horror, porque ela tem tudo de ruim e nós já vimos isso de 2006 até 2007, não, até 2007 quando se criou a CPMF antiga. ela prejudica só os menos afortunados pela sorte, os consumidores de baixa renda, por quê? Porque ela é regressiva, ela é cumulativa, ela é em cascata, então isso é altamente nocivo para a economia como um todo. Recentemente, eu li um artigo do ex-ministro da Fazenda, mas o da Nobre, falando exatamente isso, então, esse é um tema que vai ter que ser rediscutido, o próprio presidente da Câmara Federal não concorda com a ideia, isso aí é importante, eles têm uma assessoria muito boa do Congresso nessa área também tributária, pode ser que saia uma luz melhor, porque essa ideia realmente ela é muito prejudicial a todos, principalmente a economia do país, tem que encontrar uma solução melhor, acredito, inclusive, que é uma forma de se compensar algumas benesses, entre aspas, alguns benefícios da reforma tributária, como, por exemplo, o imposto de renda, há uma ideia de elevar o teto de contribuição, é lógico que quando se eleva o teto de contribuição do imposto de renda à pessoa física, evidentemente, o Estado deixa de arrecadar mais, então, talvez, e outros benefícios do tema da reforma tributária, mas, eles procuram fazer uma maneira, eles falam, nós não podemos perder receita, então, vamos recriar aqui a CPMF, mesmo com a taxa de 0,2 ou 0,4, só que agora, pelo que está sendo discutido, parece que essa taxa é permanente, ao passo que a outra, a CPMF inicial de 1996, ela era temporária, mas, mesmo assim, ela ficou quase 10 anos, então, vamos torcer para que as mentes iluminadas de Brasília encontrem uma solução mais palatável para a sociedade brasileira, porque nós estamos cansados de pagar impostos. Com a redução recente da Selic, a taxa básica de juros, nunca na história do Brasil nós tivemos uma taxa a 2%, e é o que se estima chegar ao final de 2020, com isso 2%, como é que fica a caderneta de poupança? Ainda é uma aplicação recomendada? Hamilton, com relação a esse redutor que houve na taxa básica de juros, chamada Selic, isso para que as pessoas entendam, Selic o que é? É uma taxa de juros entre operações de banco a banco, são as operações interbancárias, porque ao final do dia, todos os bancos ao fechar o seu movimento, tem que ter sobra de caixa, se não tiver sobra de caixa, se você aplicar, empregar mais do que tinha disponibilidade de caixa na sua contabilidade, que hoje é tudo lançamento contábil, ele tem que recorrer a um financiamento em outro banco do sistema para poder equilibrar o seu caixa. Então, essa taxa que se chama Selic é uma taxa entre bancos, mas que serve de balizador para as aplicações no mercado como um todo. Então, tanto para a remuneração das pessoas que fazem aplicações, também para a remuneração das pessoas que pagam juros por endividamento, por tomada de empréstimo. Ora, o que a gente vem observando é o seguinte, que a taxa Selic durante um ano, ela reduziu de 6%, aí foi caindo, 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 para, aliás, um ano não, é praticamente um ano, reduziu de 6% para 2%. É uma taxa, digamos assim, muito equilibrada, porque ela vai favorecer a tomada mais de empréstimo para reaquecer a economia, para garantir a estabilidade e, sobretudo, criar perspectiva para novos empregos, sobretudo na da Constituição Civil, que a gente já vê um reaquecimento, inclusive aqui no Ceará, porque a Constituição Civil, ela sempre foi usada no mundo todo para reativar a economia, porque é através da Constituição Civil que o dinheiro circula, o dinheiro é como o sangue do nosso organismo, e ele vai circulando por todas as camadas da economia, é do construtor, do projetista, do que a gente chama trabalhador da Constituição Civil, que a gente chama carinhosamente do pinhão, e esse senhor vai circulando para os armazéns de produtos de área de Constituição Civil, para as grandes empresas também, que são fornecedores, e dali vai também para o pipoqueiro, vai para o açougueiro, vai para a padaria, então é uma maneira rápida de dar emprego, de gerar emprego, e fazer com que o dinheiro circule na economia, então é muito importante a SELIC, mas com relação à aplicação na poupança, ela não é aconselhada hoje, por quê? Porque a poupança já tem uma lei dizendo o seguinte, que 70% da SELIC é que vai ser o índice para a remuneração da poupança, então a poupança hoje já está remunerando, praticamente 1,58%, onde a inflação está em torno de 2%, mas a inflação pode ter uma retomada, então não é interessante aplicar em poupança, mas tem aplicações de título do tesouro, aí as pessoas têm que se interar, têm que ir para a internet, procurar ver as informações, procurar informação a seus bancos também, ou seja, eles têm operações de banco, que eles vão orientar melhor, porque essas operações de título do tesouro, elas só podem ser feitas através de empresas de corretagem, que são gestores de recursos, e geralmente os bancos têm dentro da sua carteira esses gestores de recursos. Por último, e agradecendo imensamente a sua participação, eu queria voltar um pouco às questões tecnológicas, que tipo de brasileiro e que tipo de interação à distância nós teremos ao longo de 2021, e mais, o que os pequenos empresários podem fazer para se preparar para o que eu acho que será inevitável, o que todos nós achamos que será inevitável, que é o mundo mais digital? Olha, as tecnologias digitais são importantíssimas, inclusive vai se discutir no Fórum de Davos, agora em janeiro, do Fórum Econômico Mundial, lá na Suíça, isso vai ser na segunda quinzena de janeiro, exatamente tecnologias, porque as empresas precisam para sobreviver, para crescer, para poder prestar melhores serviços à comunidade, precisam de mais de tecnologia, a inovação se vai dar pela tecnologia, é importante. Agora, como a gente vai adquirir esses conhecimentos? Através de estudo. Eu vi uma notícia recente aqui no estado do Ceará, é que do ensino médio de segundo grau, do ensino médio básico, de dez entre nove estudantes, isso aqui é uma pesquisa longa, bem elaborada, de tudo, através do sistema de avaliação, que o próprio governo tem, uma avaliação permanente, de nove entre dez estudantes já sabem ler, escrever, e tem raciocínio analítico, isso é muito importante para o desenvolvimento da progressividade dos seus conhecimentos. e tecnologia, a gente vê o seguinte, ela tem que associar, além do conhecimento dentro da escola, a associação de conhecimentos de outras pessoas, quer dizer, o ingrediente da colaboração, de trocar ideias entre pessoas, a gente já vê muito grupo estudando, de estudantes fazendo esses eventos de pesquisa, tem cada coisa espetacular, e tem agora as aceleradoras de empresas de tecnologias, startups, aqui do Ceará, tem algumas funcionando com grande avanço, é sinal de que a sociedade cearense está atenta a isso, nós estamos avançando, evidentemente, tudo vai um pouquinho devagar, inclusive agora, depois dessa pandemia, mas as coisas estão acontecendo. E associar também, olha, diz que o desenvolvimento da atividade do homem passa pela tecnologia, quer dizer, pela ciência, pelas artes, pelo conhecimento de matemática, e também pelo trabalho cooperativo, o trabalho de colaboração, pessoas, que pessoas juntas, elas conseguem encontrar soluções para muitos problemas que nos afligem. Então, aproveito também para agradecer o convite, fiquei muito honrado mesmo de estar com vocês, e continuarei à disposição assim que houver necessidade de vocês. Maior prazer. Obrigado. Wilton, agradeço imensamente a sua participação, sempre cheio de bons conteúdos, sempre cheio de boa informação. A gente precisa lançar, debater a economia de uma forma apartidária, porque o problema é grande, parece que vai piorar, as consequências da pandemia ainda serão pagas e serão vistas pela gente, então, a gente precisa ter debates maduros a esse respeito. Muito obrigado mais uma vez a você, obrigado também a você que nos acompanha todas as quintas, sempre às oito da noite, aqui no canal da TVDD, no YouTube, uma nova edição do programa Acorda. Muito obrigado e até semana que vem. Acorda.